Bem-vindo a mais um vídeo do canal que melhora informar os acontecimentos dentro das comunidades no Rio de Janeiro. Praticamente uma guerra que foi vencida pelo controle do Morro do Jordão na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, os traficantes do Comando Vermelho iniciaram a mandar para a comunidade as suas recomendações. Segundo informações e relatos em redes sociais, assim como fizeram no Morro do Fubá e Barão, avisaram para os moradores que não era para pagar qualquer taxa e aluguel para envolvidos com a milícia. Assim como aluguéis de casas que seriam dos milicianos, avisaram que as taxas de comércios não é para ser paga, e que pegarão milicianos que foram pegos realizando a cobrança. O CV quando começou a entrar no Fubá, invadiu a casa dos gerentes e frentes da milícia, tomou as residências deles e avisou para os moradores não pagar aluguel para eles. Estão querendo fazer o mesmo no Jordão, para enfraquecer uma forma da milícia do Playboy pegar recurso para expulsar o CV da comunidade. Os Bond que estão empenhados em ficar 100% no Morro do Jordão, é um grupo liderado pelo traficante conhecido como Botafogo Obadil, com um forte investimento vindo da Cidade de Deus. Provavelmente, o mesmo grupo que dominou o Batumouche na Praça Seca, com a ajuda da tropa do Urso do Complexo da Penha. Vamos aguardar se o CV vai ficar de fato no Jordão, ou daqui a pouco sairão e não aguentarão as seguidas operações.